Olá pessoal, aqui é Halisson Maciel e no vídeo de hoje eu vou falar daquele filme que está em cartaz A Hora de Sua Morte, CUTDOWN Mas antes vamos aos recadinhos É novo no canal? Se inscreve e ativa o sininho de notificação E deixa o like no vídeo pra ajudar o canal a crescer e pra ajudar o canal a se fortalecer Desafio de mil inscritos, eu só vou tirar sua barba aqui quando eu fizer mil inscritos Se você é desses que não gosta da minha barba, pegue o link desse vídeo e comece a compartilhar com seus amigos aí Nos contatos do WhatsApp e nas redes sociais pra ajudar o canal a crescer Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aí nas descrições Twitter, Instagram, Facebook e é lógico, a fanpage do canal Raíssa Maciel Posso contar com você? Não sei É claro Sem mais enrolação, vamos falar sobre CUTDOWN, A Hora da Sua Morte Ah, vamos nessa Lançado agora em fevereiro de 2020, CUTDOWN, que se fosse traduzido ao pé da letra seria Montagem Regressiva, mas recebeu o título aqui no Brasil de A Hora da Sua Morte Ah É um filme de terror e suspense, estrelado pela nossa Elizabeth Leia, vocês conhecem Ela da série U Aqui a Elizabeth faz a enfermeira Queen Errands, está circulando uma nova onda do momento, a nova onda dos jovens Onde eles estão baixando um app que diz exatamente quando você vai morrer Logicamente, esse app vira uma febre e todos os adolescentes e jovens estão instalando esse app para saber que dia eles vão morrer Que merda? A Queen aqui esbarra em uma pessoa que viu o poder que esse aplicativo pode ter na vida real E por uma curiosidade, ela também acaba fazendo o download desse aplicativo Que para sua surpresa, ela tem apenas 3 dias de vida Meio macabra não é? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Ela acaba conhecendo uma outra pessoa que baixou o app e está com seus dias contados Eu estou falando do Matt Moreau, interpretado pelo ator Jordan Calloway Vocês vão lembrar ele aí da série Riverdale O que antes parecia ser apenas uma brincadeira Acaba se tornando algo aterrorizante para as pessoas que estão com esse aplicativo instalado Surgem lendas urbanas e boatos de pessoas que também instalaram esse aplicativo E acabaram morrendo exatamente na hora em que o aplicativo dizia que elas iriam morrer What the fuck? Estou passada, chocada Obviamente, a nossa enfermeira Queen e o Matt começam a correr contra o tempo Para impedir que eles morram ou descobrir uma solução para quebrar essa espécie de maldição E nessa cruzada deles contra o tempo, eles conhecem pessoas que ajudam eles a tentar reverter essa situação Uma dessas pessoas é o dono da loja de artigos de informática onde ambos são clientes O Derek, interpretado pelo ator Tom Segura E o padre meio antiquado, digamos assim, John Interpretado pelo ator PJ Byrne As coisas começam a se complicar quando a Queen descobre que a sua irmã mais nova Também baixou o aplicativo e está com as suas horas contadas Inclusive muito próximo à sua própria morte Meu Deus A irmã da Queen é a Jordan Interpretada pela atriz Talita Pertner Essa é a sinopse do filme Qualquer coisa além disso é spoiler Então vamos evitar dar spoilers aqui, ok? Aham, sim E, Halisson, o que você achou do filme? Boa pergunta Eu gostei Sim, pessoal Eu gostei do filme Vamos pontuar as coisas positivas e negativas, ok? Vamos nessa! Primeira coisa positiva do filme A atuação da Elizabeth Leão Parabéns, Elizabeth Você merece dos meus aplausos aqui Parabéns! Quando eu vi o trailer desse filme Eu estava muito inseguro com a escolha da atriz A Elizabeth fez um papel muito marcante na carreira dela Que foi a Gwyneth Bek da série You Série que inclusive eu já falei aqui nesse canal E vou deixar o link nas descrições Então como foi uma personagem que marcou a carreira da Elizabeth Recentemente, nem faz tanto tempo assim Eu fiquei com receio de eu assistir o filme E ficar vendo o tempo todo a Bek E não a personagem do filme Isso não aconteceu Ufa! Aqui ela apresenta uma personagem totalmente diferente E ela conseguiu passar para o público No caso, nós Essa personagem Nós conseguimos ver uma pessoa totalmente diferente da Gwyneth Bek Parabéns, Elizabeth Show de bola Sua atuação O filme, ele causa uma ansiedade Uma agonia E uma tensão em quem está assistindo Eu estou falando por mim Eu senti isso Não sei se quem for assistir no cinema vai sentir Mas parabéns aí a produção Essa parte, aquela agonia Aquela ansiedade de saber o que vai acontecer Você consegue absorver isso da tela Funcionou a proposta Outra coisa muito positiva A proposta, ela não é totalmente uma novidade Ela é muito semelhante com a franquinha Premonição Final Destination E Final Destination é mais ou menos a mesma coisa Alguém tem uma previsão da sua morte E a pessoa acaba morrendo exatamente na ordem Em que teve a premonição Porque é um grupo de pessoas Agora eu saquei! Aqui em Hora da Sua Morte É essa mesma proposta Porém com um novo formato Voltado para a tecnologia da informação Celulares, internet, aplicativos Eu entendi a referência Então como essa nova proposta Ela se tornou inovadora Superando assim a proposta De Final Destination Agora todas as peças se encaixaram Ou seja Independentemente de ambas as propostas Desses filmes Serem muito parecidas Em Cuts Down Ela se torna original Pela forma que ela é abordada Certamente que sim Outra coisa muito boa desse filme Ele é uma crítica ao sistema de informação E a globalização Onde todos nós estamos conectados 24 horas por dia Com os nossos celulares A rede de informação A internet É verdade E nós nos tornamos Cada dia Eu digo nós Porque eu também me incluo Nesse grupo de pessoas Nos tornamos cada dia Mais dependente do sistema de informação Então o filme aborda exatamente isso A nossa co-dependência da tecnologia Ao ponto de ficarmos tão curiosos Para sabermos o dia da nossa morte Que é dado pelo sistema de informação Parabéns a produção Essa crítica funcionou Na minha humilde opinião Agora vamos às coisas Não digamos negativas Mas que poderiam ter sido melhores O excesso de jumpscare Eu já falei nos outros vídeos Que o jumpscare É aquele A imagem feia e assustadora E um som alto Para te assustar O jumpscare não é um recurso interessante Mas enfim Todos os filmes de terror Estão indo nessa vibe Então a gente meio que Tenta se acostumar É, tá bom Não, não é diferente Aqui em Countdown Tem o jumpscare também O roteiro Apesar de muito bom Apesar de ter uma proposta Muito boa Poderia ter sido melhor Eu acredito que Com essa proposta Com essa pegada Poderiam ter produzido Um filme Muito além do que foi entregue Existem momentos Que o filme Meio que desanta Ele começa muito bem Dá uma leve abaixada E depois ele volta No finalzinho Ali O final inclusive É muito bom Parabéns para a produção Mas a forma Que a história foi contada Poderia ter sido diferente Eles poderiam ter usado Outros elementos E o que salva Quase tudo isso É justamente A atuação da Elizabeth Agora eu vou dar uma opinião Nessa questão de melhoramento Totalmente Literalmente Pessoal Mais pessoal Do que tudo Que eu já disse aí O plot twist final É totalmente previsível Eu consegui identificar Coisas que acontecem Ali nos últimos Cinco minutos Dez minutinhos Antes de acontecer Não vou dizer o que é Porque seria spoiler Mas Quem está acostumado Com esse tipo de filme Esses tipos de filme Corre e vira a volta Vai sacar assim como eu Isso faz do filme ruim Não sei De forma alguma Como eu disse O filme Ele tem uma pegada legal É só algumas pessoas Que vão saber Identificar isso Esse plot twist Tanto é que Se você não sacar E quando acontecer Você vai ficar Impressionado Como eu fiquei Em muitos filmes Com plot twists Aterrorizadores Enfim pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Pela contribuição Com o canal Muito obrigado De verdade Ao apoio Muito obrigado Muito obrigado Estamos chegando aí Na meta Para eu tirar a barba Glória A Deus Que vocês tanto querem Beijo E até a próxima